Vai Lopers, corre, corre, tá acabando o tempo, corre, corre Estou chegando, estou chegando, espera por mim Tá acabando o tempo, vai, vai, você tem que ser mais rápido, corre muito, corre muito Eu estou correndo, estou correndo Vai rápido, vai acabar o tempo, vai acabar o tempo, 3, 2, 1, acaba o tempo Não, 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 eu estava chegando Ah não, você não conseguiu chegar, eu não estou acreditando nisso Lopers Ah, é muito longe, a gente tinha que fazer alguma coisa para ir mais rápido Porque da nossa casa até a casa do Vitinho é muito longe Eu tive uma ideia, a gente poderia usar o seu carro Hum, ah, mas não é um terreno muito bom, precisa de rua para usar o carro É verdade, então vamos precisar pensar em alguma coisa O que que pode nos locomover de uma casa até a outra Deixa eu ver, cavalo não Cavalo é muito, é muito difícil É, porque também o cavalo precisaria de uma estrada retinha É, tá, é, não, é também não Já sei O que? É, carrinho de trem Carrinho de trem com trilhos, né Podemos fazer uma montanha russa Uau, a gente pode fazer uma montanha russa ligando a casa do Vitinho com a casa Lopers e Rafael Isso vai ser muito melhor, porque a gente entra no carrinho e rapidinho vem até uma casa na outra Vamos precisar fazer muitos trilhos e pegar também muitos blocos de diamante, não é? É, vamos precisar de muitos blocos também, aqueles trilhos que ativa para ganhar velocidade Sim, 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 então como podemos pegar todos esses itens? Podemos comprar, é, talvez o Mago Azul venda Será que ele está vendendo? Ele ultimamente estava vendendo apenas itens de mobília, né? É, mas eu acredito que ele vende também trilho Hum, seria muito interessante se ele tivesse para vender Mas também, Lopers, vamos precisar de muitos milhões de diamantes Vamos precisar de muito diamante, mas isso a gente tem bastante lá no nosso cofre Eu queria te contar um segredo que pouquíssimos sabem Que segredo? Eu acho que você vai se assustar O que? Mas eu, eu tenho, eu, é assim, eu acho que o Vitinho, ele já deve ter mais diamante do que eu e você Não, não tem como, não tem como Não, é sério, você não vai acreditar Por que? O que ele fez então? Vem aqui, vem dar uma olhada, ele anda minerando demais, Lopers, demais, demais Quero só ver, porque a gente está nesse mundo há muito mais tempo, não tem como ele ter mais diamante Antes de mostrar para você, eu tive uma ideia Vamos pegar blocos de diamantes, é muito mais fácil É muito mais rápido também, com a picareta da varitia Sim, você trouxe a nossa craft table? Eu tenho aqui, eu tenho aqui Mas aí embaixo não tem blocos? Aqui embaixo tem blocos, mas é porque eu estou cheio de diamantes no meu inventário Ah, sim Eu vou pegar aqui então a crafting table Eu já tenho madeira, né, deixa eu craftar uma aqui Prontinho Nossa, aqui está cheio de blocos Uh, coloca ela aí então, porque eu vou estar fazendo aqui vários blocos de diamante, tá? Tá, eu tenho aqui um pouquinho já, porque na minha mochila eu já estava cheio de minério Pronto, olha quantos blocos eu tenho Será que eu tenho quase quatro packs, será que vai ser o suficiente? Quatro packs, vai ser só uma linha reta para ser mais rápido, não vai? Poderia ser, só uma linha reta, eu acho que já fica até legal Então os três packs já deve dar, ainda sobra Tá, só que agora a gente vai precisar fazer os trilhos, né? Hum, os trilhos, precisamos comprar na verdade os trilhos E como é que compra? É com diamante ou com dinheirinho? Vai usar diamante Tá, então tá, eu tenho muito diamante Ó, vamos aproveitar que estamos aqui perto da casa do Vitinho E vem dar uma olhada no esconderijo Hyper Mega Master Blaster super secreto que ele tem Eu fiquei sabendo que ele fez um super esconderijo, né? É, só que eu acho que você não sabe onde é Eu sei sim Como você sabe? Você viu o vídeo dele? Eu assisti o vídeo dele Ah, entendi, é por aqui, dá uma olhada Hum, deixa eu entrar aqui Nossa, esse esconderijo aqui atrás da cachoeira é muito secreto Olha quantos diamantes ele tem Deixa eu ver, cadê? Que isso é muito diamante O Vitinho tá ficando rico Ele tá ficando muito rico Tá ficando muito rico Ele tá cheio de armadura aqui também Do Avaritia Muitas armaduras mesmo Mas bom, Lopers Eu estava pensando aqui O nosso canal já está quase chegando em um milhão de inscritos Já está quase chegando O que que tem? Eu queria pedir a ajuda de todo mundo que está assistindo esse vídeo Para ajudar a gente a realizar esse sonho o mais rápido possível, pessoal Então, por favor, aperta nesse botão vermelho aqui abaixo Escrito inscreva-se E se inscreve aqui no canal E ajuda a gente a realizar esse sonho Postamos vários vídeos todos os dias, não é? Vários e vários vídeos Então tem que estar inscrito aqui no canal Para poder acompanhar todos Isso mesmo Agora precisamos voltar para casa Para conseguir começar a nossa montanha-russa Precisamos voltar lá Eu vou passar no Mago Azul Eu tenho um pouquinho de trilho Mas eu não tenho nem meio pé Que não vai dar para nada Eu vou ir ali no Mago Azul E vou comprar um pouco mais E daí Já podemos começar a ponte Aonde que vai ser? De onde que vai sair? Eu acho que ela poderia sair daqui de cima O que que você acha? Hum, daqui assim? É, daqui assim E aí vai colocar vários trilhos E vai ficar muito divertido Então vai fazendo uma linha reta daqui lá Vai ser linha reta ou vai abaixar? Vai ser linha reta Quando estiver chegando lá A gente abaixa Ah, então tá bom Porque aqui vai ter a casa do Duduzinho ainda Então provavelmente vai mudar a rota É, a gente vai ter que mudar a rota em breve, né? Esse daqui pode ser o metrô da cidade O carrinho É, eu comprei aqui um pouquinho de trilho Agora eu vou pegar Fazer um botão aqui E vai colocando os trilhos aí, tá bom? Tá, já vou colocando Pode deixar Aqui E agora é só pôr um monte de trilhos Eu vou colocar só trilhos elétricos Só elétricos? Que isso, Loppers? Só trilho elétrico para ficar na velocidade máxima Uhul Aí, aqui Eu já estou quase chegando Acabou, já foi o PEC Eu já estou quase chegando na casa do Vitinho Eu já estou completando aqui Mas ainda vai faltar ligar Ah, poderia ligar em cima da casa dele É o que eu tô fazendo Mas então não precisa descer Vai dar uma... Ih, espera Eu acho que não vai dar não Aqui Não, aqui em cima Aqui em cima ainda No telhado mesmo O que você acha? De ligar bem nessa parte Eu acho que seria legal Podemos fazer Deixa eu consertar aqui então O que eu quebrei O que eu coloquei E agora vamos subir tudo Muito, muito rápido Continua indo reto Aqui Me avisa onde eu preciso virar Pode ir Pode ir Acho que já dá pra virar Aí, pronto Nossa, eu não esperava que ia ser tão legal assim Sabia? Eu também não Ah, eu acho que viramos um pouquinho antes É, eu também acho Mas não tem problema Aqui, pronto Assim Emenda no meio Bem no meio aqui Nossa, olha o tamanho dessa montanha russa Lopers Tá muito bonita Coloca mais trilhos Coloca mais trilhos Eu vou fazer aqui O local Onde vai parar Tá bom É, porque tem que parar Porque vai que o carrinho dele Vem em alta velocidade É, então Então precisa ter um lugar que para ali Precisa mesmo Nossa, isso vai ser muito legal Vai colocando, vai colocando Ah, me dá as alavancas para eu ir ligando Ah, no caso vai ser bloco Tem que colocar o bloco embaixo Bloco de redstone Então tem que quebrar E ir colocando o bloco Tá bom Já estou fazendo isso Olha, aqui já ligou bastante Aqui eu vou precisar ligar também Ó, terminei de ligar Pessoal que está assistindo esse vídeo aí de casa Ou pela televisão Ou pelo notebook Ou pelo celular Ou pelo tablet Deixe aqui nos comentários Qual nota vocês dão Para a nossa montanha russa Não é? Eu vou dar a nota 10 Eu vou dar a nota 10 também Porque ficou muito bonito Tá muito bonita Ó, estou quebrando E agora vem colocando O bloco de redstone E você pode vir colocando Os trilhos, tá bom? É, eu vou ativando de volta Vai ativando de volta Para poder ficar Muito legal Aqui, por último Só vai faltar Essa parte aqui Nossa, Lopers Isso aqui está ficando muito bonito Sério Está ficando muito bonito E bem retinho E o melhor de tudo É que vai ficar É, muito rápido Vamos precisar testar Claro, né? Sim, vamos precisar testar O bom mesmo É que a gente vai vir aqui Entrar no carrinho E ficar tranquilo Tomando ventinho Não vai precisar fazer nada Até a casa do Vitinho Então vem, vem rápido Coloque aqui o carrinho Estou ligando os trilhos Que faltavam Ah, tá Então pode ligar Porque eu estou esperando aqui Tá bom? Pode esperar aí Eu vou pegar Eu posso voltar de carrinho? Pode voltar Pode voltar Deixa eu só colocar Esse trilho aqui E já vamos fazer o teste Uhul Vamos fazer o teste Vamos fazer o teste Estou indo, estou indo Vem, vem Você tem cinco segundos Cinco Quatro Eu acho que travou Não travou? Ah, estou indo Estou indo Três Dois Finalmente vai dar certo Um E você chegou No horário certo Cheguei Agora vem empurrar Tchau Eu vou ir atrás Eu estou indo atrás Olha para trás Eu tenho certeza Que todos vão querer andar Na nossa montanha russa Pessoal Mas agora Até a próxima aventura E Tchau 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 Tchau